Loulé recebeu o maior derby de futsal do mundo. Sporting e Benfica discutiram o jogo 121 da sua história e os Leões venceram os encarnados por 5-2 e conquistaram a quarta taça da liga do seu historial em sete edições da prova. Entrou melhor o Benfica com o Artur, num bom pronor, e de calcanhar a rematar com a bola, a raspar o poste. Respondeu o Sporting com Alex Merlin, mas André Sousa mostrou segurança apesar do remate forte do Al Leonino. Entretanto, Rocha, que defrontava pela primeira vez o Sporting, foi expulso com o vermelho direto, depois de agressão a Cavinato. Os Leões aproveitaram a vantagem numérica e Merlin inaugurou o marcador com o remate de pé esquerdo depois de tirar um adversário do caminho. O Mago começava a fazer magia no Algarve. Merlin, que voltaria a marcar a 20 segundos do final da primeira parte. Recuperação de bola de Zicchi, assistência de Cavinato e o internacional italiano voltava a banar as redes de André Sousa. Quarto gol de Merlin em três jogos na taça da liga. Na segunda parte, Pauleta aumentou para 3-0. Canto efetuado por Panivarela e o ala dos Leões no interior da área. Rematou de primeira e bateu André Sousa pela terceira vez. Resposta logo de seguida do Benfica. Rafael Emni rematou forte. Guita defendeu, mas a bola sobrou para Bruno Sintra, que reduziu para 3-1. Através de bola parada, os encarnados fizeram o segundo. Artur rematou forte à baliza e Xiscala encostou para o segundo. Os Leões não tremeram com a aproximação do marcador e depois de um grande trabalho de Pauleta na ala direita, onde tirou dois adversários do caminho, fez um passe atrasado, onde apareceu Pani Varela, que colocou a bola no ângulo superior. Que golaço do camisola 18 dos Leões. Já de 5 para 4, do lado da formação orientada por Pulpich, é o Sporting que aproveitou para chegar à mão cheia de golos. Cardinal, com toda a calma do mundo, entregou a Pani, que atirou para a baliza deserta. Resultado final, Sporting 5, Benfica 2 e conquista na 4ª Taça de Liga para o Museu Leonino. Com esta vitória, os Leões alcançaram a marca dos 40 títulos conquistados e tornou-se o clube português com mais troféus conquistados na Liga dos Campeões, no Campeonato, na Taça de Portugal e agora na Taça de Liga.